Eu gosto da vida Você vai saber Jô, você vai saber da vida Todas vocês vão saber Sei o que vou lhe dizer Tô embora, tô embora Sei, eu acho que eu não sei Já sei o que vou lhe dizer Tô embora, tô embora Sei, eu acho que eu não sei Eu não sei Fazer Gosto da vida, vida como ela é Quero a vida, vida como vier Eu gosto da vida, vida vem me dizer Eu já saquei tudo e você vai saber É Betos, você vai saber E antes, você vai saber Todos vocês vão saber Já sei o que vou lhe dizer Tô embora, tô embora Sei, eu acho que eu não sei Já sei, já sei o que vou lhe dizer Tô embora, tô indo embora Sei, eu acho que eu não sei É, eu não sei É, eu acho que 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 eu não sei Como ela é Eu quero a vida, vida como vier Eu gosto da vida, vida vem me dizer Eu já saquei tudo e você vai saber Você vai saber papo Você vai saber estérgios Você vai saber de olhos Você vai saber detalhes E pélicos, você também Já sei o que vou lhe dizer Já sei Tô embora, tô indo embora Eu sei, eu acho que eu não sei Já sei o que vou lhe dizer Tô embora, tô indo embora Eu sei, eu acho que eu não sei É, eu não sei Meu Deus, eu sei Eu gosto da vida, vida como ela é Eu quero a vida, vida como vier Eu gosto da vida, vida vem me dizer Eu já saquei tudo e você vai saber